Música Cobertura Show Rural Copavel Patrocínio Corteva Juntos vamos reconstruir a agricultura desde a raiz Voltamos com a nossa programação diretamente do Show Rural Copavel 2019 E agora nós vamos conversar com a pesquisadora da Embrapa, Divânia Lima Bom, então eu começo te perguntando Como que o técnico, o engenheiro agrônomo, ele pode identificar um nematóide Para alertar e ajudar o produtor rural? Então, os sintomas de nematóides, os mais corriqueiros é amarelecimento da planta A planta fica com porte reduzido É muito comum você entrar na lavoura, ver uma lavoura uniforme em termos de porte E de repente nas entrelinhas você começa a ver planta com estatura menor E essas plantas, elas são de colorações mais amareladas Às vezes dá uma necrose, que a gente chama de folha carijó E essas plantas chegam a abortar muitos vagens e reduzindo bastante a produtividade dos agricultores Caso então ele for identificado pelo técnico, qual é o manejo correto? O que se deve fazer para evitar ainda mais prejuízos? A primeira coisa que o técnico tem que fazer junto com o agricultor É fazer uma boa amostragem dentro daquelas reboleiras Então o nematóide ele costuma dar em reboleiras, são manchas dentro da lavoura Então o ideal é que seja realizado uma coleta do solo e também de plantas ainda com raízes E que esse material seja enviado para um laboratório E aí o laboratório vai identificar qual a espécie que está ocorrendo dentro daquela propriedade É uma praga que causa grandes perdas, como que fica essa situação? E quais regiões do país mais se vê nematóides? Então a gente tem nematóides espalhados em quase todas as regiões produtoras de soja do Brasil Então na nossa região predomina basicamente os nematóides de galha Que são de duas espécies, o incógnito ou javânica E ambas as espécies desse nematóide provocam nanismo, redução de porte da planta E quando o agricultor arranca a planta ele vai ver que o sistema radicular da soja está engrossado Então quando a gente tem esse engrossamento do sistema radicular Normalmente está associado a um nematóide que a gente chama nematóide meloidógenos Que pode ter duas espécies, incógnita ou javânica E como as cultivares disponíveis no mercado, na maioria das suas vezes Elas são resistentes a uma ou outra espécie de nematóide É necessário essa identificação a nível de laboratório Um outro nematóide muito comum é o nematóide Que é considerado ou denominado como nematóide das lesões radiculares Esse apesar de não dar um engrossamento das raízes Ele faz com que o sistema radicular cresça bastante Mas apodrece com muita facilidade Esse já é um nematóide chamado pratilencos E a gente pede para que essas análises sejam enviadas a laboratórios E com base nas análises se vejam o melhor manejo para aquela propriedade específica Sempre trabalhando na questão de rotação de culturas com espécies não hospedeiras Que na grande maioria das vezes são as crotalares Então uma planta mais estressada, os nematóides atacam ela E aí essa planta vai expressar um pouco mais o sintoma Então em anos de veranico são os anos onde a incidência de nematóide É mais facilmente identificada Muito obrigada então pela sua participação no Destaque Rural E durante o dia a gente volta com novas informações aqui do Show Rural Copavel 2019 Cobertura Show Rural Copavel Patrocínio Corteva Juntos vamos reconstruir a agricultura desde a raiz